Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer decoupagem de tecido no tecido. Tanto podem fazer numa toalha de banho como num pano de cozinha. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. E se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. E ao ativar, todas as vezes que eu editar no vídeo vocês recebem uma notificação e ficam à par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a deixar o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de uma toalha de banho ou um pano de cozinha. Mas que tenha esta barrinha para poder fazer a decoupagem. Por exemplo, esta barrinha tem quadradinhos. Que é muito procurado para fazer o bordado ponto cruz. Mas também é ideal para fazer a decoupagem. Este é estreito, mas também pode encontrar maior. Como este aqui, que é um pouco maior. Mas não é quadriculado, mas sim liso. Mas também é perfeito para fazer a decoupagem tanto um como o outro. Antes de iniciar este trabalho, vocês têm que lavar a toalha ou o pano para poder tirar toda a goma que tem. Normalmente quando se compram, eles vêm com goma. E a goma não deixa fazer o trabalho e pode ficar com o trabalho inutilizado. Eu optei por um pano de cozinha. Também vão precisar de um plástico para colocar por baixo. Onde vai ficar o trabalho, neste retângulo. É para a cola não passar para debaixo do pano. Para não colar, neste caso, a mesa que é de madeira. Tecido, com o motivo que vocês querem. Cola pano. Termolina leitosa. Tesoura. Uma fita decorativa. Como o motivo é de Natal, eu optei por ser esta fita grega dourada. Mas pode ser qualquer uma. Dois pincéis. Um para termolina leitosa e outro para cola pano. Vou colocar o plástico para proteger a mesa. Eu decido que eu escolhi, eu vou selecionar esta imagem e também estas aqui. Então, eu vou ter que, com a termolina leitosa, contornar com a termolina. Depois, mais tarde, poder cortar. Porque se for cortar agora a imagem, ela vai esfriapar. Por isso, tenho que colocar a termolina leitosa para não esfriapar. Aqui a termolina leitosa. E vou colocar aqui. Mesmo só do lado de fora, onde vai ser cortado. Vou contornar com a termolina leitosa. Aqui por dentro não é necessário, porque eu não vou cortar. Vou deixar ficar assim. Vou cortar só por fora. Vou contornar também aqui. Pode colocar até um bocadinho de excesso. Não há problema, que isto seca e desaparece. Onde tem o brilho, eu coloquei a termolina leitosa. Por todo o contorno, onde eu vou cortar. E faz assim, por todos os desenhos que queira cortar. Agora, tem que deixar secar. Dependendo do clima, mais ou menos uma, duas horas. Vou reservar. E ao fim desse tempo, recorta. Eu já tenho os meus recortados para poder adiantar. Depois de seco, vai reparar que vai ficar aqui nas pontas onde colocou o termolina mais duro. E por isso não vai esfriapar. O plástico para proteger a mesa. O pano por cima. E os desenhos por cima do pano, para ver onde eu quero também. Vou aplicá-los aqui. E estes também. Vai ficar assim. Agora, vou buscar o pincel com a cola. Cola pano. E com o pincel, vou tirar. Com a cola, vou colocar aqui no pano. E também detrás do tecido. E colo. Vou fazer igual também a este. Bastante cola. Para poder colar bem. Vou colar. Vou colar. Colar aqui no pano. E vou fazer também aos outros. Já colei todos. E agora coloco novamente cola por cima. Dentro para fora. Para fixar melhor. E vai fazer isto por todo. Já vei ter cola por todo. Por cima. E agora vou colocar a fita decorativa. Aqui em cima e aqui embaixo. Também com cola pano. Vou recortar a ponta. E vou queimar com um isqueiro. Para não esfriapar. E agora sim. Com o pincel também passo. Onde quero colocar a fita decorativa. E aí E depois. E aí E aí E aí E aí Corto o excesso e queimo também com o isqueiro. E passo também um bocadinho de cola por cima para fixá-la melhor. Não se preocupem com o excesso de cola porque desaparece. E vou fazer igual também na parte de cima. Ficou assim, ainda está muito fresco. Agora tem que secar durante 72 horas e ao fim de 72 horas é que pode lavar e usar normalmente. Eu vou deixar secar e quando estiver seco eu vou voltar para mostrar como ficou. O resultado final é este. Ficou assim. Além do pano vocês também podem fazer na toalha que também fica igualmente bonito. Podem colocar outros motivos. E também tenho este sabonete que eu tenho um vídeo como fazer sabonete com tecido. E por baixo do vídeo eu vou deixar ficar o link para vocês terem acesso. Que também é muito fácil de fazer. E podem aplicar um motivo tanto no sabonete como no pano ou na toalha. Como também pode ficar diferente. Por exemplo este aqui também fica bonito. Um pano natal e as balinhas no pano. Espero que tenha gostado. E se gostou esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos. Tchau, tchau.